Vamos lá então, você pediu? Então aqui vai, dicas de relacionamento dada por cristãos. Era tudo que a gente queria ver, do pessoal da Dunamis lá do Cell Center. Antes de mais nada, deixa um like no vídeo, comenta aqui embaixo alguma coisa só pra dar engajamento e não esquece de deixar o vídeo correndo até o final, retenção ajuda que esse vídeo vai mais longe, mais pessoas são recomendadas pra assistir mais vídeos no canal. Quanto mais retenção, mais vídeos a gente produz, mais você tem entretenimento pra comer, pra você comer o seu almoço, sua viandinha, sua marmitinha de almoço, assistindo a gente aqui falando alguma boaquice. Boa noite Luana. E se você quer apoiar a gente, apoia.se barra Mizemaria ou membro do canal 5pila, você apoia a gente, pode entrar no nosso grupo de WhatsApp, exclusivo para membros e assistir filmes com a gente todo sábado. Bora! E aí galera, aqui é o Gabriel Namorato e a gente vai responder algumas perguntas que vocês mandaram pra gente sobre relacionamento. A gente tem um ver. Ladies and gentlemen, não existe a pessoa certa pra você, cara. Por que que não existe a pessoa certa? Como saber se é a pessoa certa? Porque é só você pensar logicamente. Se Deus tivesse somente uma pessoa, exatamente pra cada uma pessoa, a primeira pessoa que casasse errada, ela já ia bagunçar todos os outros relacionamentos da história da humanidade. Mas eu acho que não é essa a pergunta. É, ele tá perguntando se é a pessoa certa. Não, não se é a pessoa certa. Se essa é a pessoa certa pra mim. Isso, exatamente. E eu concordo também que não existe uma pessoa certa, não existe uma gêmea, metade da varanda. Mas eu acho que, como saber se é a pessoa certa, tipo, é uma coisa, se a pessoa te trata bem, ela não é tóxica contigo, ela provavelmente é a pessoa certa. Se tu ama ela, né? Se tu ama ela e ela te ama. Não adianta só ela precisar não ser tóxica e tu ama ela. É. A grande verdade é que sim, o Senhor abençoa decisões. Então sempre gosto de falar assim, ai Deus, ele trouxe a Giovana, minha esposa, ela era a mulher de Deus pra minha vida. Cara, não, Deus com certeza poderia ter outras pessoas, do jeito que eu e outros caras podiam ser também pra minha esposa. Mas a grande verdade é que eu tomei uma decisão e o Senhor abençoou a minha decisão. Agora... Não sei se essa é a ideia, não sei se essa é uma boa ideia. Alguém que ama mais Jesus do que aquele relacionamento. Apesar de que eu gostei do visual dele. Achei... Alguém que está... Achei icônico, ele tá de roxo, lavanda, sabe? Tá entrando pra um relacionamento, tá entrando pra um casamento. Gostei do coração. Ficou bonito. Ficou bonito. Foi a sua esposa Giovana que escolheu, ela tem muito bom gosto. Deus nunca vai me esquecer, um pastor bem velhinho, muito saudável. Tá, mas essa parada de dizer que, ah, é, tem que entender de Deus, Deus vai abençoar-se, eu acho que eu... Sabe, tipo, ah, eu vou ser a pessoa certa pra ela, eu acho que é uma coisa muito vaga, não é assim que funciona. Tu precisa entender a questão da personalidade. Mas vamos terminar... Tá me perguntando, por que você tá com ela? E eu querendo ali apresentar, tipo, não, porque eu acho ela linda, eu amo ela. Ele falou, então tá tudo errado. Carcomais, bebais, qualquer coisa que você faça, seja pra glória de Deus. Então, mais do que achar a pessoa certa, seja a pessoa certa. A gente vai entrando com o relacionamento pra glória de Deus. Vocações vivas. Não, 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 não. Como é que tu acha a pessoa certa, tá? Tu interage com a pessoa, tu conversa com a pessoa, tu convive com a pessoa e tu vê se tu te sente bem com ela, se tu te sente em paz com ela, fazendo as coisas que vocês fazem, se vocês têm química juntos, sabe? Tem que experimentar, tem que beijar, tem que fuder, sabe? Se tiver oportunidade. Tem que sair pra ver filme, tem que sentar e ficar sentado sem fazer nada, sabe? Pra ver se tu sentes, tu fica gostoso, ficar ao redor da pessoa. Tem que conversar e ver se o papo rola. Tudo isso, é um monte de equação. Vai bater nas equações, algumas equações não vai bater, mas algumas vai bater. Eu amo ela, disse o Edward. Eu amo ela. Eu amo ela. Ah, como isso? Bina, obrigado pelas abóboras, pelo Hartman, pela Rosa e Ed, obrigado pelo abraço poderoso e pelo café. Ed, obrigado pelos dois pilas, evitando as erradas. Isso, isso é melhor. Como conciliar vocações diferentes? Um é pastor e o outro é médico. Conversando. Qualquer conciliação ou relacionamento se resolve com conversa. Conciliar. Conciliar. Ele tá falando sobre profissões e vocações diferentes. Qualquer conciliação se resolve com conversas. Tu concilia tuas agendas sentando e conversando. Qualquer coisa, num relacionamento a resposta pra tudo é conversar. Até porque as duas pessoas não precisam estar fazendo a mesma coisa, né? Com certeza que não. O senhor está apontando vocês como casal. E muito se resolve nesse período de namoro, né? Onde você tá entendendo o chamado dele. Eu acho que conciliar chamados diferentes é um pouco complexo. Se a gente não tiver claro pra onde o senhor está nos levando. Então, eu vou me conselhar. Olha, é tudo muito dependente de tu ouvir uma voz na tua cabeça que te diz que esse é o caminho certo. Conversa. Eu não gosto disso, sabe? Eu não gosto. Ah, mas depende do senhor. O senhor vai te dizer. Não, eu não vou te dizer. Tu tem que sentir aquilo pra ti. Sabe? Tu sente que aquela pessoa é a pessoa pra ti? Tu sente que a relação de vocês é boa? Tu tem que sentar e conversar com a pessoa. É. Conversa com a pessoa. Vê se vocês dois querem a mesma coisa. Não com relação à igreja. Com relação à vida. Porque vocês podem decidir sair da igreja amanhã. E aí vocês resolveram o que é por causa da igreja. Exatamente. Entendeu? E já teve gente que perdeu. E não necessariamente uma vocação de pastor e de médico são contraditórias. Não, não é. Não é. É que eu acredito mais que é tipo assim. Tu tá namorando com a pessoa. Um vai fazer a coisa pra ser pastor. Vai fazer a faculdade. O outro não, sabe? Uhum. E aí pode ter um, né? Mas aí vocês conversam. E eu entendo que muita gente acaba abrindo mão de um relacionamento por causa da igreja. E se tu achar que um vai ter que abrir mão do que quer pra sua vida por causa do outro. Não continua com esse relacionamento. Básico, sim. É ter uma clareza. Pra onde o senhor está os levando como casal? Qual é o chamado de vocês como família? E nesse lugar vocês vão conciliando a diferença de chamado. Porém, é muito importante que vocês estejam caminhando juntos como família. Não faz sentido. O marido está numa direção e a esposa está indo numa outra direção. Não faz sentido. Um médico e o outro é pastor. Igreja inclusiva. É, porque a gente não é pastor e o outro é médico. É verdade, é verdade. O chamado de vocês, as vocações, mesmo que diferentes, precisam estar caminhando pro mesmo lugar. Esse lugar que o senhor está apontando na família de vocês. Como escolher um vaso? Eu vou dar uma dica pra você, varoa valorosa, que está buscando um vaso. Que é, primeira coisa, analisa a maneira como ele trata os amigos e as pessoas ao redor. Normalmente, na hora da gente escolher... Um vaso? Um vaso. Não, assim ó, eu recomendo um que já tenha de preferência os furos embaixo dele, tá? Porque daí ele vai escoar a água ali. E o importante é que aqui no Brasil é muito complicado, porque se tu usa a coisinha embaixo pra segurar a água, pra manter a água ali sem ela escorrer toda pra fora do vaso, tu tem que pelo menos largar um pouquinho de sal, se eu não me engano, né? Sal? É, pra evitar que se prolifere mosquito da dengue. Ah, não sei se é sal, acho que sal mata. Mas tem um negócio que a Maria me deu, esse aqui ó, inclusive tá aqui ó. Esse vasinho aqui ó, ele é com cordinha e ele é auto-irrigável e é anti-dengue. Esse é o vaso que você tem que escolher. A pessoa da gente só procurar naquela analisada. Deu uma caidinha antes, aham, mas voltou. Vai em uma loja de jardinagem, exatamente. Exatamente. Ah, e você tem que também botar argila no fundo. Com porta em grupo. Bruna, como é que eu faço isso? Saindo num rolê, por exemplo, pós-cubo. Então você vai lá com os seus amigos, ele vai também. Repara a maneira como ele trata as outras pessoas, repara o tipo de piada que ele faz, o tipo de história que ele conta. Então se é um cara que ele senta muito na história do passado dele, talvez não seja a melhor pessoa pra você construir um futuro. Só tô dizendo aqui. E você pode observar a maneira como ele trata os funcionários do restaurante, a maneira como ele interage com as outras pessoas. Essa é uma boa dica, essa é uma boa dica. Como ele trata as mulheres em torno dele, as irmãs, a mãe, as amigas. É, principalmente. Principalmente, você vai ter um relacionamento com o cara, prestar atenção nisso, né? Você analisa esse tipo de coisa. Uma outra coisa que é importante você analisar é a fome dele por Jesus. Não. Então quando você tá ali num contexto, sendo da mesma igreja ou não, você consegue perceber o quanto a pessoa, ela dedica a vida dela pra Jesus. E eu te garanto que se você encontrar um cara que lhe ame a Jesus mais do que tudo, ele vai ser um homem. Não vai. Não vai. Não vai. Definitivamente não vai. Não. Essa dica aqui é horrível. Fala, Cássio. Primeira live aqui, boa. Boa. Segundo a Bíblia, que ele vai se entregar por você e você vai honrá-lo. Então analisa a fome. Não, não, não. O problema é que tem muita gente que, por exemplo, assim, passando o teste de conversa com as outras pessoas, se mostra uma pessoa super a favor de Deus, super perfeita, assim, em relação a Jesus, chega no final e é um filho da puta com a mulher, né? Isso só se revela isso no momento que se casa, né? É. Então... Semana sim, semana também, um cidadão de bem vai preso. Exatamente. Como discernir se estou na estação certa? Ah, é tudo relacionado à plantinha, entende? A estação certa, é a estação de plantio, é a estação pra namorar. Pode ser. Se tô pronta pra namorar, é isso? É, acho que sim. Uma adolescente. Ah, eu tenho 17 anos, ela tem uns 8 anos. Vai fazer outra coisa da vida, meu irmão. Vai fazer sua faculdade, vai arranjar um emprego, vai serviço de igreja. Qual o qual é o meu plantio sete? Aquele que não... É, o problema é que os relacionamentos nessa época, assim, apesar de eu... Eu acho que também a pessoa tem que ter relacionamento, mas é que o problema é que a pessoa fica muito dependente da pessoa. É muito difícil... Eu acho que tem muita pressão pra entrar em relacionamento o mais cedo possível. É, principalmente na igreja. E tipo, ai, tem 16 anos, cadê os namoradinhos? Cadê os namoradinhos? Tem que casar, tem que casar, tem que casar. Fome de Jesus, que prato é esse? Manjar dos deuses? Dois pílulas do Ed Santos aí. Obrigado, Ed Santos. Vamos lá. Ops, cliquei no errado. Está em um casado, que está livre, que sirva ao Senhor. Então, existe uma dinâmica. Quando você se compromete com o homem, com a mulher, no matrimônio, você tem uma responsabilidade com essa família. Enquanto você não tem as responsabilidades, você tem uma responsabilidade com a igreja, com o reino. Não vai servir, vai fazer uma viagem missionária, vai pras nações, vai trabalhar, vai ser voluntário, vai ser enfiado em uma região inóspita do Brasil pra pregar, construir casa, vai fazer alguma coisa na sua vida. Depois que você estudou, depois que você está trabalhando, depois que você amadurece um pouquinho, aí você vai namorar. Não, eu acredito assim, poucas pessoas... Não parte, eu concordo. Estou quase optando por celibato, é raro encontrar um homem solteiro. Não é tão raro assim. Celibatário, então se você não é uma pessoa que é chamada pra celibatário, não entra nessa, porque você não vai conseguir. Nós que não somos chamados, não vamos... É muito difícil a gente conseguir controlar a nossa humanidade nesse sentido. O Senhor criou homem e mulher pra formar uma família. Eu entendo o que você está falando, mas talvez você também esteja procurando os lugares errados. Se você está dentro da igreja, se você está num ambiente sério... Aí você não vai achar uma pessoa boa, porque a igreja é muito limitante em opções e tu vai achar uma pessoa bem escrotinha, assim. Não recomendo procurar dentro da igreja. É, o complicado desse tipo de relacionamento é que deixa de ser sobre dois e vira sobre uma comunidade evangélica toda. Como sai de um relacionamento desse? Tu vai ter que abandonar tudo. E aí é muito difícil. Por isso que as pessoas não conseguem sair. Ô, Kiz, a gente está lendo, só que apareceu só o teu agora. É, o último comentário antes de ti era do Éder, dizendo Fernando Roxo. É que deu umas quedas aqui na live antes e eu não sei se foi isso, tá? Mas a gente está lendo, a gente está lendo todo o chat de tóxicos, só que a tua mensagem foi a última. Então, é nesse ambiente que você precisa ali abrir os seus olhos e estar disponível para um próximo relacionamento. Se você estiver nos lugares errados, você realmente só vai encontrar pessoas com princípios e valores contrários aos nossos princípios e valores. Ah, era muito difícil na igreja, era muito pouca, era assim, poucas opções, opções assim, que tipo, não tinham nada a ver com a minha personalidade e eu ficava bem frustrado assim, em tentar achar alguém. E todas as pessoas que eu achava, elas eram bem diferentes assim e não rolava. Difícil encontrar alguém que esteja rápido. Configura a traição namorar alguém que diz ter fome de Jesus. Rápido para construir um relacionamento. Rapaz, está com peça. Calma, não, eu acho que dá. Um ano de namoro já dá para casar? Nem fodendo. Nem fodendo. Se a pessoa quer. Ah, não, 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 não. Tu não consegue conhecer uma pessoa em um ano, Maria. Tem gente que casa, tem gente que casou com seis meses e está junto até agora. É, mas é opção, é uma exceção, né? Para casar. Mas assim, esse um ano de namoro não quer dizer muita coisa não, acho que tem muito mais a ver com o teu preparo prévio antes disso aí, e durante esse processo. Você tem condição já espiritual para poder assumir um casamento? Você tem palavra de Deus? Você tem convicção que essa pessoa realmente é a pessoa de Deus para você? Aí vamos para outra categoria de perguntas. Você está preparado financeiramente para poder assumir um casamento? Você tem maturidade para poder cuidar dessa outra pessoa? Então, eu acho que eu olharia para essas perguntas. Olha quem veio dar um oi. Eu tive um processo muito acelerado, mas não aconselho para ninguém. Foi um processo que foi acompanhado com os nossos líderes. Eu vim dar conselho de relacionamento. Eu vim dar conselho de relacionamento. O Luffy conseguiu conquistar a nossa outra cadelinha, a Arya, que ela era muito grossa. Ela não gostava de cachorro. E ele foi lá e hoje eles são os melhores amigos. E ele brinca com ela e ele morde ela e se joga em cima dela e ela não faz nada. Nós oramos sentindo paz. Nós namoramos, nos livramos e casamos em sete meses. Então, é possível? Sim, é possível. Porém, você precisa fazer isso com conselho de pessoas, uma liderança te acompanhando. Você precisa ter palavra de Deus e, obviamente, você precisa ter certeza de convicção. A primeira coisa que eu falaria pra você é... Charles Costa mandou cinco pilas. A igreja tem muito divórcio por coisas não conversadas, como hábitos, humor, sexualidade. Não conversam entre o casal e chamam que tudo resolve orando. E acham que tudo resolve orando. É porque tudo é tabu de conversar, entende? Como é que tu vai dizer? Ah, conversem sobre sexualidade com o seu parceiro. Como? Isso é tabu. Tu foi ensinar a tua vida inteira que tu não devia falar sobre isso. Vai falar sobre isso agora, inclusive. Como manter a santidade nesse casamento? Primeiro que a Bíblia não fala sobre não fazer sexo antes do casamento, tá? Isso é uma mentira. Fala sobre fazer sexo fora do casamento, mas não fala sobre fazer sexo antes do casamento. Nunca disse isso e não é uma coisa que a Bíblia fala realmente, tá? Agora, eu acho mais perigoso não uma pessoa fazer sexo antes do casamento. Ah, o Edson falou também, evangelho não namora, afirma compromisso, é verdade. Mas é, por exemplo, assim. Ah, tá, eu vou deixar pra transar só depois do casamento. Depois do casamento, vocês transam, vocês descobrem que não tem nada a ver um com o outro, fica uma merda, o casamento termina e acontece uma desgraça. Aconteceu isso com um amigo meu, já citei o caso aqui. Eles não transaram nesse casamento, eles casaram dentro de seis meses. Pra transar? Pra poder transar, transaram uma vez, a guria não gostou, deu merda e eles se separaram três meses depois. Então, assim, o que adianta daí tu ter instituição do casamento e não fazer sexo antes do casamento se chega na hora e dá tudo errado também? É, pois é. Ah, mas é uma exceção que comprova a regra, não é uma exceção. Existe muito caso assim, a maior parte só não se divorcia, continua tancando o relacionamento. Não sei se vocês conhecem Girl Defined, que é uma dupla de irmãs que são evangélicas e falavam sobre modéstia e coisas assim. Uma delas falou abertamente sobre isso e isso acontece com muitos. Ó, o Derivado também falou, eu casei com a minha excelentíssima depois de seis meses e já estamos juntos há onze anos, bom. Eu e a Maria, a gente... Casou com dois, quatro, quatro anos a gente tava junto? Não. Seis anos, né? Seis anos. Seis. Mas a gente tava namorando dois anos, depois a gente morou junto mais quatro. É. A gente tinha um nenhum estável desde que a gente começou a morar junto. É. E aí depois a gente decidiu casar. Cara, acompanhamento. Então tenha líderes onde você pode abrir o seu coração, onde você pode falar cara, tá difícil, cara, aconteceu isso, isso, isso. Porque é o primeiro prestação de contas que você vai ter, é você poder ter alguém pra você poder falar logo e confessar tentação, tá? Outra coisa que é muito importante pra santidade no namoro, antes do casamento. Não dá brecha, cara. Você não é possuído pelo demônio e nossa, e de repente eu me vi noco a ela lá e fiz amor. Não, mas é que tem uma coisa chamada hormônio. É. E isso é bem difícil de controlar. Bastante. E quanto mais você tenta controlar, pior fica. E ainda mais que a igreja bota toda essa pressão psicológica pra tu não fazer a coisa e fica mais, dá mais vontade de fazer ainda. Ficou enrolando a Maria e a Misa. Não, eu pedi ela em casamento no segundo mês que a gente tava junto. Não, claro que não. Você tá... Ai, eu nunca, tipo, fui uma pessoa que disse, ah, eu preciso casar, eu quero casar. E o casamento, a gente fez a união estável, mas pra, tipo assim, ó, se desse merda com algum de nós dois, a gente ia estar protegido, entendeu? E pra Maria poder pegar o plano de saúde que eu tinha na minha outra empresa. Exatamente. Era uma coisa pragmática. É. Porque pra mim, assim, existem gestos muito maiores que um casamento, num relacionamento que mostram o nosso amor, o nosso envolvimento, o nosso companheirismo. E eu recomendo, inclusive, não fazer casamento, tá? É a coisa mais chata que tem. Foi bem, assim, eu não lembro de nada. Foi frustrante. Foi cansativo. Eu não comi nada. Nada. Eu tirei um monte de fotos, sendo que eu odeio tirar foto. Acho que foi um dos dias mais estressantes, assim, da minha vida. Foi. A gente gastou dinheiro que a gente não tinha. É. Né? A melhor parte foi a lua de mel. É. Foi bem legal. Tá dando brecha. Você vai assistir um filminho, só você e ela sozinha no quarto, ou vai viajar junto. Tudo isso você tá dando oportunidade pro negócio tá ruim, cara. Então, um, tenha pressão de contas. Tá bom. Dois, feche as brechas. Não fica saindo... Eu diria que é brecha pra dar bom. Mas eu jogo 50. Jogo cinquentinha, assim, ó, limpinho. Só vocês dois, em lugar escuro, fica só você e ela no carro, ou só você e ela numa viagem, ou só você e ela à noite sozinho na sala, assistindo um filme. Não fica dando brecha. Ah, por quê? Porque você, além de ser um ser espiritual, você também é um ser natural. Você tem um monte. Dê brecha. Dê brecha, faça isso. Quer fazer isso. Você quer ter relações sexuais com ela e ela com você. Então, cara, não dá brecha. E a terceira coisa que eu falaria pra você é... Converse sobre isso. Conversa sobre... O cara que perguntou isso já fez, tá? Pode ter certeza. A pessoa que perguntou isso já fez. Isso com essa pessoa. Fala, olha, por que eu não quero viver isso, isso e isso? Vamos tomar. Transirando esse casamento, até porque durante o evento é meio constrangedor pros convidados. Exatamente. Então tem coisas, talvez, mais radicais e também não quero entrar na polêmica o quão radical não é, mas você pode virar e falar assim, cara, a gente não vai ficar dando esses beijos de cinema. Vamos dar uns beijinhos? Vamos dar uns selinhos? Tudo bem. Mas a gente não vai ficar dando esses beijos de cinema que inflama ali a vontade. O Alec falou, eu e minha digníssima aqui decidimos não fazer casamento e pegar grana e ir pra um festival chamado Wacken na Alemanha. Melhor coisa que a gente fez. Nossa, eu lembro do Wacken, ele tem um monte de banda de rock, de rock não, de metal doideira. Wacken, né? A gente, Wacken. É. A gente... Tem blind guard no momento, se não me engano. A gente não pediu presente. A gente pegou, pediu dinheiro pra gente gastar na lua de mel. É. E deu, basicamente, empatou o custo do casamento. Cara, é isso daqui, pra alguma coisa dá ruim. Só pro dinheiro não paga conta depois ainda. É. Eu sei, acho que tem uma série de coisas que eu poderia falar, mas... Comemos bastante tapioca. Começa daí que já vai te ajudar. Como guardar pro meu coração. Uma dica muito valiosa que, na verdade, eu gostaria de ter escutado há muitos anos atrás sobre guardar o coração, principalmente pra você que é menina. Uma das formas de guardar o seu coração é parar de ficar vendo tanto filme de romance. Porque esses filmes que você vê e da menina que vai e aí o cara vai atrás dela e tem todo aquele drama adolescente dentro do filme, por mais adultos que as pessoas sejam. Esse tipo de filme, ele cria em você uma expectativa de gravar a gente numa real. Então, pra você guardar o seu coração... Isso é verdade. Por isso que a Disney mudou, tá mudando as coisas que eles fazem, entende? Porque cria uma expectativa irreal a respeito de romance. Ai, que é tudo bonito. Que tudo dá certo no fim. Sabe? Que a pessoa que toma vai te amar. Que a primeira vez que tu fizer sexo vai ser lindo e maravilhoso. E cinematográfico. Poético, bonito. E não é assim, sabe? Só mostra as coisas boas. É que nem, tipo, quando as pessoas falam de maternidade, sabe? Falavam de maternidade, de ter filhos. Há muito pouco tempo que se falou sobre a realidade de um parto. Sabe? Realidades da maternidade. Começou a se falar desses pontos mais complicados. Porque era tudo romantizado. Por quê? Porque eles queriam que pessoas tivessem mais filhos. É, as comédias românticas dos anos 90 cagaram muito, é verdade. É. Ou que isso? Tu não tinha ido numa igreja de parede preta na outra semana já? Tu tinha comentado com a gente isso. Coração, você precisa focar no que verdadeiramente é um relacionamento. Porque se você guarda o seu coração com convicção daquilo que é um relacionamento, quando chegar algo que é imaturo, quando chegar algo que não tá pronto, quando chegar algo que não faz sentido, você vai ter o seu coração tão bem guardado que você vai ter convicção e poder prosseguir praquilo que verdadeiramente é um relacionamento. Então, não fica se espelhando naquilo que acontece nas redes sociais e também nos filmes de romance. Guarda o seu coração. Dedica muito tempo na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é um relacionamento. Então, aí sim, você guarda o seu coração, porque na hora que chegar, você vai saber a hora certa. Começando, entendendo o seu papel de homem. Você precisa... Ai, meu Deus do céu. Como ser um homem de valor que atrai uma mulher de Deus? Precisa ser um homem segundo o coração de Deus. Você precisa saber os teus princípios, que são os princípios... O homem segundo o coração de Deus, o título que foi dado pra Davi. Um homem que pegou e violentou uma mulher, que tinha um relacionamento com o pai e o melhor amigo dele. E o cara que mais fez cagada dos reis bíblicos lá. Mas é o homem segundo o coração de Deus. Ok, isso foi na Lagoinha de Alphaville? Ah, foi em outra? Foi em outra, é. Qual foi dessa vez? Então, um homem de valor, ele sabe quem ele é em Deus. Ele tem a identidade de filho amado. Ele é um cara que naturalmente tem... Nada com nada. Instinto de proteção, de provisão. Eu acho que ele basicamente está dizendo que pra atrair uma mulher de Deus, tem que ser um homem de Deus, basicamente. E tem que ter proteção. Tem que proteger. Ai, que soninho que eu tô, minha gente. Um homem de valor, à medida que você vai conhecendo o coração de Deus, você vai recebendo a tua identidade como filho. E você vai se preparando pra ser um futuro pai da família, sacerdote do teu lar. Bebezão é meu nome. Se você fizer isso, diga-me que você vai chegar um pouco mais perto de ser um grande homem de valor. Enquanto você não tem ninguém aqui te olhando, né? É melhor você cuidar aqui agora, fazer. Não conversa comigo, não gostei. É melhor você, é melhor você. Se você quer ser um homem, de verdade, você não tem que fazer um curso de homem... Tá falando sobre Jesus ser o exemplo de homem, óbvio. Olha, ele pegou a Maria Magdalena. Ele pegou muita mulher, né? Pegou a Maria Magdalena. Atraiu muitas mulheres de Deus, né? Pegou a Maria Magdalena. Pegou a Maria, irmã de Marta. Teixeiro de acetona e... Que ela ficou com a melhor parte, né? Eles dizem. Olha, dizem. Você não precisa de nada disso. Você precisa ser igual ao Cristo. Cinco pilas do Tiago Costa. Conheci um caso parecido ao que o Misa falou. Casaram, não se acertaram na parte sexual. Uma das partes resolveu trair porque estava insatisfeita. É, no nosso caso aqui a história terminou mais tensa. Foi... Eles terminaram por outros motivos. Porque daí... Eu não posso falar, mas eu não posso entrar em detalhes. Eu não quero entrar em detalhes pra não expor, pra não tomar um processo ainda. Batista Renovada. Fica perto de um condomínio aqui da minha cidade. Mas não cai nesses papinhos deles, viu? Eles são muito receptivos no começo e depois. Tem Habibs e Ragazzo lá? Não. E Murch. Ele é a figura perfeita de caráter. Ele é a figura perfeita de liderança. Ele é a figura perfeita de filho. Ele é a figura perfeita de família. Ele é a figura perfeita de tudo. Cristo em si. É a figura perfeita de homens. Mas ele não era pai de ninguém. Ele não foi marido de ninguém. Como é que ele é a figura perfeita? Não, tem como saber. É verdade. Você precisa ser igual a Jesus. Pra você que tá vendo esse vídeo, você é solteiro. Eu tenho um conselho pra tirar. O Cássio, esse aqui é o que me falou sobre a Congregação Cristã do Brasil. Estou assistindo o começo da live, então o comentário vai ser desconexo. Mas a maior diferença da CCB com as outras igrejas é que não é cobrado dízimo. Você contribui com o valor que quiser. Ah, legal. Interessante. Está tudo bem. Se capacite enquanto ainda você não tem uma pessoa. Tá. Era isso aí que a gente queria ver, então. Bacana. Até que foi interessante esse vídeo aqui. Tem uns... Se tu cortar as partes que eles falam sobre Bíblia e Deus e Jesus, não tem uns conselhos bons aí no meio. Tem. Principalmente a aula. Tem uns conselhos mais... Mais corretinhos, assim. Mais certinhos. É usar e mata a atenção da igreja, obra da piedade e vulgo ajudar quem precisa. Legal. Legal, bacana. Só que tem todos os outros problemas na CCB, né? Que é mandar as mulheres a véu. Sabe? Tipo, é meio... É quase uma seita, assim. É quase uma seita. Aí é meio complicado. Tchau, tchau.